Olá, amigos da TVA, uma satisfação muito grande estar com vocês novamente. Vocês que acompanham a programação da TVA certamente têm interesse nos assuntos que tratam os deputados da nossa Assembleia Legislativa. Essa semana nós tivemos inúmeros assuntos tratados na Assembleia de bastante relevância. Mas eu gostaria de tratar com vocês aqui de alguns que realmente chamaram a atenção no Estado todo. Universidade Gratuita que foi aprovada, a LDO para 2024, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos tratar também de um projeto que trata do Código dos Animais. Essa é de iniciativa do deputado Márcio, que resolveu, através de um projeto, melhorar esse código em decorrência de algumas situações que vêm acontecendo no Estado. E também as empresas que trabalham com presidiários. Esse é um projeto que também nós vamos tratar aqui no programa. Nós temos como convidado o Fábio Gadotti, que é jornalista e colunista do Grupo OND de Florianópolis. Fábio Gadotti, como vai você? Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês. Fabiano, um prazer ter você aqui. Jornalista e economista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Um abraço pessoal de Pinhalzinho. Tudo bem, Nilson? Gadotti, uma satisfação enorme estar com vocês e contigo, viu, Nilson? Bom, muita gente que está assistindo e acompanhando o programa aqui, edição extra, está olhando e quem é esse senhor aí? Eu já vi esse senhor em algum lugar. Eu vou dar uma pincelada bem rápida sobre o Nilson Gonçalves, para que vocês tenham, pelo menos quem não me conhece, tem a noção. Eu sou, por profissão e corre no sangue, radialista e também apresentador de TV. Trabalhei na TV, NDTV, durante 21 anos em Joinville, fazendo o programa Tribunal do Povo. Só vou falar isso porque eu estou na TV desde 92. E também sou radialista desde 82. E a última rádio que eu trabalhei foi a Rádio Colômbia FM, hoje 89.5, durante 23 anos. Muita gente diz, ah, então é esse aí, eu conheço ele. Ah, conheço, né? E lá em Joinville o pessoal costuma me chamar de Mirso, inclusive. E é um prazer poder conviver com os amigos jornalistas aqui agora. Vamos tratar do assunto que interessa para você que está assistindo a nossa TVA. E o principal deles é a Universidade Gratuito, que foi aprovada essa semana. O projeto saiu da casa, saiu do Executivo, veio para o Legislativo e no Legislativo sofreu oito alterações. Oito alterações. Entre elas a fiscalização, que deu muita discussão, a fiscalização por amostragem toxicológico. É assim que fala, né? Toxicológico para estudantes, por amostragem. Deu muita discussão isso, muita gente não queria, teve gente até que votou contra o projeto por não concordar com isso. Também teve, vai ser destinado aí um bilhão e quatrocentos milhões para essas bolsas a cada ano. Antes era 80% para a Universidade Comunitária e 20% para privadas. Hoje é 75% e 25%. Mudou também depois que foi para casa lá. E também está nesse projeto aprovado, que não pode se exceder a 5% do orçamento da educação. E prevê também 89 mil vagas para estudantes até 2026. Eu pergunto, eu pergunto para o nosso amigo Fábio Gadotti, o que é que ele achou dessa aprovação? Achou que essa tramitação poderia ter sido mais longa? Ela poderia ter sido mais aprofundada? Ou ficou de bom tamanho? Eu considero que, primeiro, que houve um avanço. Acho que é uma decisão importante para a Santa Catarina e o governo pretende implementar lá no segundo semestre. Essa é a intenção. Eu acredito que a discussão foi bem madura na Assembleia e acho que houve tempo suficiente aí e estão para demorar. Se a gente considerar, por exemplo, que foram 153 emendas, foi muita coisa. E eu acho que a Assembleia e o governo conseguiram conversar para manter a espinha do hospital do projeto. Ele não foi desfigurado. Foram aprovados alguns ajustes pontuais. Foi aprovada essa emenda que fala do exame psicológico. Acabou sendo, não sendo, obrigatório, né? Que era, talvez, foi um assunto, tenha sido um assunto mais polêmico desse debate. Mas eu acredito que sim, em linhas gerais. Fabiano, também teve muita polêmica a questão do... Muita gente questionou por que é que essa verba, por que é que essa... Ao invés de ser universidade gratuita, por que é que não foi segundo grau gratuito? Por que é que não se destinou esse dinheiro para cursos profissionalizantes? O que é que você pensa em relação a isso? Primeiro que essa matéria, ela é bastante complexa e foi uma opção do governador, o Jorginho Melo, enquanto candidato, de promovê-la. Por fins eleitorais, políticos, diante do cenário, ele nem precisaria ter feito essa promessa. Essa é a grande verdade. Entretanto, ela trouxe avanços importantes para melhorar e qualificar a população catarinense. Para terem uma ideia, Nilson, Gadotti, telespectadores, o Brasil é um dos países que mais valorizam o ensino superior no mundo. Por exemplo, a pesquisa mostra que, em média, um trabalhador com ensino superior no Brasil chega a ganhar até três vezes mais do que uma pessoa que só tem o segundo grau completo. Agora, o grande debate foi em relação a não faltar recursos para o ensino profissionalizante, não faltar recursos para o DESC e não faltar recursos para melhorar as mais de mil escolas de Santa Catarina que também carecem de uma atenção por parte do Estado. E um elogio sincero à Assembleia Legislativa, que melhorou o projeto, ela foi protagonista no projeto da Universidade Gratuita, ela conseguiu equalizar os interesses do sistema CAF e do sistema Ampeste, de maneira que proporcionasse ao governador executar aquilo que tinha vontade e tem vontade de fazer, e atender às demandas de ambos os grupos. No fim, todos são privados, entretanto, com finalidades diferentes. E quem vai sair ganhando efetivamente será o estudante de Santa Catarina. Outra questão importante que vejo é que, pela primeira vez, a gente viu um amplo projeto que beneficiasse o estudante de Santa Catarina. porque a gente tem, em média, 16 milhões de vagas no ensino superior no país e um número, a metade, ocupado. E aqui eu estou considerando o ensino presencial e o ensino à distância. Eu, catarinense, tenho esse apreço pelo ensino superior e a Universidade Gratuita vem ajudar bastante nesse sentido. E, como bem citado por ti, viu, Nilson, 75-25 é o que melhor equalizou a distribuição de recursos para os estudantes. Agora, a grande questão que fica é se algum dos grupos vai ou não judicializar a matéria. Você vai questionar essa distribuição e outros pontos que estão ali colocados. como, por exemplo, até mesmo o ensino à distância, que ficou limitado a 30%. Agora, se me permite, só para complementar a fala do Fabiano, tem um processo de regulamentação da lei pelo governo do Estado e a deputada, por exemplo, Luciana Terminati, também já falou, que defende alguns ajustes, que ela acha que considera que a lei, que o projeto precisa de alguns ajustes pontuais. Eu acho que a discussão certamente vai continuar nesse processo aí de implementação. Mas eu não acredito, Fabiano e Nilson, em judicialização. Posso estar enganado, mas eu não acredito. Eu acho que houve uma boa conversa na Assembleia. Eu acho que chegou a um bom termo. Por enquanto, com as informações que eu tenho, eu não acredito em judicialização, não. Isso depois que o governador sancionar a lei, aí a secretaria ainda tem que fazer dois decretos para regulamentar a portaria, com as regras cadastrais para as universidades e os cursos também, para se habilitarem. Ainda tem uma série de itens aí a serem complementados. Eu vou aproveitar a oportunidade aqui, quero que os dois amigos jornalistas acompanhem também, o momento especial que vive o governador do Estado, o Jorginho Mello. Vamos ver. Então, eu estou muito feliz, quero agradecer todos os deputados, todos os deputados que votaram, as negociações, o presidente Mauro, todos os deputados, todos os líderes. A negociação que foi construída, conversando com a CAF, conversando com as universidades privadas também. Hoje é um dia maravilhoso, é um dia que vai marcar, não só o meu governo, mas a história de Santa Catarina. Mas vamos ouvir o presidente da Assembleia, que também tem uma participação muito importante nesse processo, porque ele conseguiu agilizar e convencer os seus pares que isso era muito necessário, a votação era muito necessária e o mais rápido possível, dentro, evidentemente, dos estudos necessários. Vamos ver o que o presidente disse. Primeiro, agradecer a todos os colegas, deputados e deputadas, pelo esforço, concentrado, diga-se de passagem, mas não só pelo esforço, mas pelo estudo, pela participação aprofundada que cada um exerceu nesta matéria. No final de semana mesmo, no final de semana que passou, me ligavam os três presidentes das comissões, relatando, olha, nós precisamos de mais um prazo, presidente. E eu disse a eles, vamos trabalhar sábado e domingo, porque nesta matéria eu assumi um compromisso com o governo do Estado em nome dos 40 deputados. Assumi um compromisso com a sociedade catarinense em nome dos 40 deputados. E nós precisamos cumprir este calendário à risca. E aí também tenho que destacar a boa compreensão do governador do Estado no momento de todas as conversas de encaminhamento, a cedência em alguns pontos polêmicos, o avanço que tivemos na maioria dos pontos que contemplam este projeto, os dois projetos e também a emenda constitucional. E digo com toda a segurança de que este projeto sai desta casa muito melhor do que entrou. Muito bem, um grande abraço ao presidente Mauro de Nadal, que teve uma participação decisiva nesse processo. A pergunta que eu faço para o Fábio Gadotti é que tem uns critérios para se habilitar a ser estudante nesse processo aí, ter a universidade gratuita. O estudante parece que tem que morar no Estado há um determinado tempo, tem uma série de regras. Poderia me comentar mais sobre isso? Tem uma série de regras. Ele precisa morar aqui no Estado, tem uma faixa de renda também, que acho que até foi mudada durante o período de votação. Não me recordo exatamente como é que ficou. e só que certamente, como eu estava falando antes, essas regras aí vão ser agora melhor definidas no processo de regulamentação e detalhadas. Nilson. O estudante tem que estar há mais de cinco anos residindo no Estado. O aluno selenar tem preferência se for oriundo do ensino médio, ou equivalente de escalas das redes públicas de ensino catarinense, ou ser estudante com bolsa integral ou parcial de instituição privada. O que você acha disso, Fábio Ramos? Para garantir que realmente o aluno que realmente precisa seja contemplado. Esses critérios são nessa linha. Porque muita gente, o próprio governador falou isso, que foi o caso dele, que realmente não tem condições de acessar o ensino de universidade se não tiver essa mãozinha, essa ajuda do Estado. Teve também uma discussão bastante grande em relação a um percentual de valores que seriam retirados da Universidade da UDESC. E isso acabou saindo do projeto e esse pessoal se sentiu aliviado, inclusive, porque ia ser tirado uma parte desse dinheiro deles também. O que você pensa disso, Fábio? Acabou preservando o orçamento da UDESC, que era uma das que alguns deputados defendiam e com razão. Exatamente. E você pensa a mesma coisa, Fabiano? Importante, porque o projeto foi bem melhorado. Quando, na segunda-feira passada, foi votada a emenda substitutiva, aquele texto substitutivo, e aí aprovado nas três comissões, clareou muitas das questões, como, por exemplo, o que é índice de carência. que no projeto original estava um percentual, por exemplo, que estabelecia que uma pessoa que ganhasse mais de 20 mil reais poderia ser considerada carente para um curso de medicina. Então, isso fica o mais claro a partir desse texto. Outra questão é preservar a UDESC, porque a UDESC é a instituição pública dos catarinenses, e ela precisa, sim, ter os seus recursos assegurados, porque quem acompanha o trabalho da UDESC no Estado, nos seus mais diversos campos instalados, a gente sabe das necessidades que a UDESC atravessa também. Aí você imagina com menos recursos ainda. Então, a ideia foi não desmerecer, e sim fortalecer a UDESC, que é uma das associadas à CAP. Outra situação que ficou mais clara foi a questão da Unisul, a questão da FURB também, que são casos bem específicos, e ficou assegurado que esses estudantes que já têm bolsa de estudo continuarão a ter o direito à bolsa de estudo, que não haverá alguém que vai mexer nesse processo. Então, esse texto melhorou bastante, a UDESC foi preservada, os percentuais de carência ficaram mais coerentes, e também ficou mais clara a questão da prestação de serviços à comunidade, quando dá necessidade de comprovar esse acesso à universidade gratuita por meio de uma prestação de serviços. Então, isso tudo ficou mais evidente, ficou melhor. Perfeito. A pergunta que não quer se calar. Depois de formados, eu tenho ouvido que, do próprio governador, eles vão devolver em trabalho para o Estado. Eles vão pagar isso trabalhando para instituições públicas, hospitais, essas coisas, por exemplo, um médico. Ele se formou gratuitamente. Depois, ele vai ter que trabalhar para o Estado para pagar esse estudo que ele ganhou, ou eu estou enganado? São 20 horas semanais, 20 horas mensais, Nilson. 20 horas mensais, que é o tempo que esse estudante vai ter que prestar contas à sociedade. Inclusive, a própria lei prevê que se o estudante não fizer, ele vai ter que reembolsar o Estado, vai ter que reembolsar o Estado no equivalente àquilo que ele investiu na sua própria formação. Então, a lei, nesse aspecto, ela está muito bem construída. O que mais me preocupa é a fiscalização, porque vai haver o Tribunal de Contas do Estado que vai fiscalizar isso, mas do ponto de vista financeiro. E vai caber à instituição de ensino observar se o estudante, o profissional formado, cumpriu ou não essas horas. E aí que eu acho que pode haver um espaço para algum tipo de fraude. Mas vamos torcer que nós não tenhamos problemas no futuro com relação a isso. Fábio Gadotti, concorda com isso? Entende assim? Sim, eu acho muito interessante essa ideia, esse espírito da lei, de fazer com que, de alguma forma, a sociedade seja beneficiada por esse apoio e auxílio dado aos estudantes. Agora, concordo também com o Fabiano que a regulamentação, a lei estipula as linhas gerais, a regulamentação vai ter que ser muito bem feita, vai ter que ser muito bem amarrada para evitar ou para diminuir muito a possibilidade de problemas nesse aspecto, para garantir que realmente esse trabalho seja devolvido a população, a sociedade. Bom, primeiro pergunto para o Fabiano Ramo, para nós encerrarmos esse assunto. Eu deixei de abordar alguma coisa que você acha importante, que eu não citei aqui. Fica à vontade, para nós encerrarmos esse assunto. Ah, eu acho que o tema, o tema mais interessante foi a questão do exame toxicológico para os estudantes da Universidade Gratuita. Claro que será por amostragem, mas foi um tema que trouxe um debate muito amplo em torno da sociedade para isso tudo. Inclusive, o deputado Márcio Machado tem um projeto que estende a necessidade do exame toxicológico para outras áreas, para outras seções do setor público. Então, eu vejo que a discussão do exame toxicológico para os participantes do Universidade Gratuita vai se mostrar mais uma ferramenta de combate à questão da drogadição, de combate também ao tráfico de drogas, ou mesmo também vai estimular até mesmo a denúncia entre os estudantes que são beneficiados, que infelizmente fazem o uso de drogas dentro das próprias instituições. Então, eu vejo que essa é uma questão que vai vir para ficar. Ainda vai dar muito pano para a manga, como diz, né? O Fábio, eu deixei de citar alguma coisa que você acha que é importante ainda nós sobre este assunto. Talvez essa questão do exame toxicológico seja a questão mais polêmica mesmo desse projeto. O deputado Marquito, por exemplo, do pessoal já falou que o conselho é inconstitucional, votou contra o projeto e um dos motivos foi pela proposta do exame toxicológico. A gente tem que ver como é que isso vai se dar na prática, exatamente como vai funcionar. E talvez, eu falei antes que eu não acreditava em judicialização do projeto, e realmente não acredito, de uma forma geral. Mas talvez esse ponto acabe na justiça. Porque é bem polêmico mesmo. E talvez ainda não esteja bem amarrado. É polêmico, mas eu, sinceramente, particularmente, a opinião minha, eu acho muito importante. Acho muito importante, principalmente no meio universitário, que é onde que aflora aquela juventude mais ansiosa e tudo mais, e aquela coisa. A gente conhece muito bem, porque eu também já fui universitário, sei como é que é. Eu acho que é importante, muito importante. Muito obrigado pelas informações e interpretações que vocês têm em relação a esse assunto. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já tratando da LDO para 2024. muito bem, estamos de volta com o nosso programa Edição Extra e temos como convidado aqui o Fabiano Rambo, jornalista e economista e radialista também, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, um abraço pessoal de Pinhalzinho, que acompanha o nosso programa também. Estamos com o Fábio Gadotti, que é jornalista e colunista do Grupo ND aqui de Florianópolis. Um prazer estar com vocês aqui e é bom, barbaridade. Para mim, porque eu também aprendo um monte com gente inteligente, gente que tem muita qualificação profissional como vocês. Muito obrigado pela presença. E agradecer especialmente a você, que tira o seu tempo para ficar na frente da televisão, assistindo a TVA e conhecendo e tomando mais conhecimento das coisas que acontecem na nossa Assembleia Legislativa. Isso é muito importante. Vamos tratar agora com os nossos dois convidados da LDO, que é o projeto 118-23, que trata das diretrizes orçamentárias para 2024. Previsão de receita de 48 bilhões. É dinheiro, hein? Entre esses itens que vão ser estudados aí, que estão sendo analisados, tem os benefícios fiscais, aqueles chamados benefícios fiscais. o governador tem a intenção nos próximos quatro anos de baixar de 4,5% para 3% do PIB estes benefícios fiscais. O que os senhores acham, eu pergunto primeiro para o Fábio Gadotti, dessa intenção do governador. Essa discussão vem sendo feita pelo governador Jorginho Mello desde o início do mandato, desde que ele assumiu. O secretário da Fazenda, o Cleverson, falou várias vezes sobre o assunto, quando ele fez um balanço, um diagnóstico sobre como o governo do Estado pegou, como estavam as finanças do governo do Estado, um dos pontos principais sempre tem sido essa questão dos incentivos fiscais. O governo acredita que Santa Catarina dá muito incentivo fiscal e isso acaba, em linhas gerais, sem entrar em detalhes, acaba não sendo tão favorável para o Estado, para o desenvolvimento do Estado, para a arrecadação e para a competitividade do Estado. Então, em linhas gerais é isso. A LDO que estabelece essas diretrizes, essas prioridades para o ano que vem, tem essa meta de reduzir o comprometimento do PIB Santa Catarina em relação aos incentivos fiscais. Eu penso o seguinte, sem ser especialista em economia, incentivos fiscais são importantes em qualquer Estado e em qualquer país, só que eles têm que ser analisados, melhor analisados. talvez Santa Catarina, analisando casos pontuais, específicos, perceba que realmente em alguns casos eles não são realmente úteis, eles não são efetivos e eles teriam que ser revistos. alguns dizem que é renúncia fiscal. Agora, eles precisam ser analisados pontualmente com critérios técnicos, objetivos e talvez nesse sentido o governo consiga reduzir. O que não dá é para colocar tudo numa vala comum, eles são importantes do meu ponto de vista. agora o governo vai ter que fazer uma triagem muito pontual, caso a caso, para analisar o que interessa para o Estado, o que vai continuar interessando para o Estado ou não. Perfeito. O Fabiano Ramo pensa da mesma forma, Fabiano? Perfeito. Eu concordo com o Fábio porque é isso mesmo. Santa Catarina só perdeu para o Amazonas em termos de renúncia fiscal. E esses incentivos fiscais devem totalizar esse ano cerca de 20 bilhões de reais. A intenção do governo é reduzir em 1 bilhão, ou seja, de 20 para 19, o que ainda é muito pouco em termos de volume percentual, mas de recursos é bastante. E que, inclusive, pode afetar até mesmo o programa Universidade Gratuita porque parte desses recursos compõem o FUNDES, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior. Olha só a relação de uma coisa com a outra. Além disso, a gente vai analisar, viu, Gadotti, vocês muito felizes quando comentou do que é cada coisa, 44% desses incentivos fiscais são para importação. Depois vem a questão da agroindústria. Aí o setor têxtil, enfim, máquinas e equipamentos tem um pequeno percentual. mas a gente vê que a maior parte desses incentivos fiscais são para importação. E o que nós estamos importando? É tecnologia? É máquina? É equipamento? O que nós estamos fazendo com isso? Então, por isso, a necessidade dessa revisão. Obviamente, se a gente pegar uma visão da Fiesc, eles vão ser muito categóricos e até se entende o porquê que a indústria, o setor privado, ele defende que a carga tributária é alta, que tem uma série de dificuldades no cenário econômico, enfim, e a necessidade de haver esses incentivos, essa renúncia fiscal para viabilizar muitos desses segmentos. Mas nós precisamos ser mais pontuais nessa questão da concessão para que se evite que a despesa do Estado cresça muito em relação ao orçamento. são 48 bilhões de reais o orçamento previsto para 2024 e a nossa despesa precisa ter controlado. Nós temos, só para dar números, 60 mil servidores públicos ativos e 71 mil servidores inativos. Então, nós temos um número bem interessante. Olha o desafio do Estado só para gerenciar a folha de pagamento. Então, precisa ter revisto. verdade. Agora, Fabiano e Nilson, se me permitem, eu acredito que para estabelecer essa meta de redução, o governo já tenha informações preliminares que permitam dizer isso. Quer dizer, já tem informações preliminares que apontem para casos em que o incentivo fiscal não seja mais necessária. Imagino que sim. Casos em que o setor não precisa mais da ajuda porque já conseguiu superar uma dificuldade, já conseguiu ser competitivo ou já não há uma desvantagem que existia antes e que quando o incentivo foi iniciado, enfim. Já está andando com as suas próprias forças, já não precisa mais do... imagino que já tenha uma avaliação preliminar que ele permita fazer esse cálculo de redução e também não vai dar um tiro no pé, não vai acabar com o incentivo e prejudicar a economia do Estado. Perfeito. Queria fazer uma... Vamos entrar num assunto agora também as tais emendas impositivas que também vai fazer parte da LDO. São essas emendas impositivas os jornalistas, os dois amigos sabem que são aquelas emendas dos deputados que colocam também na LDO. Para 24 está previsto eles estão querendo 50% destas emendas impositivas que o governo é obrigado a pagar. Porque tem muita coisa que entra na LDO que vamos fazer ponto vamos fazer aquilo mas fica lá e não sai nada. Eu sei porque eu convivi com isso muito tempo e a gente sabe como é que é. Mas a emenda impositiva tem que ser cumprida. Está previsto para 24 nesse projeto 50% dessas emendas no primeiro semestre 25% no terceiro semestre e 25% no quarto semestre ou melhor desculpe no quarto trimestre mudando as coisas aqui. O que vocês acham disso primeiro Fábio Gadotti conta para nós. Essa é uma indicação dos deputados para garantir que as emendas sejam efetivamente cumpridas 50% já sejam no primeiro semestre. Essa é uma reivindicação antiga não é recente e também não é só do Estado acompanho em muitos municípios que os vereadores também nas cidades que têm emendas impositivas também reclamam. É uma tentativa de deputados estaduais legítima de aproveitar a discussão da LDO para garantir que as emendas sejam efetivamente cumpridas no decorrer do ano. Afinal de contas como o próprio nome diz elas são impositivas. O governo tem a obrigação de fazer esse investimento. Infelizmente ao longo dos anos elas não têm sido 100% atendidas e é uma tentativa agora de fazer que isso aconteça. Colocar a maior parte parlamentar no primeiro semestre os parlamentares estão entendendo como um avanço. Fabiano pensa assim também? Olha é importante eu particularmente Nilson eu tenho uma posição contra as emendas mas é um dispositivo legal é constitucional não é uma prerrogativa que só Santa Catarina tem enfim mas é uma posição minha particular agora uma inovação é a lista ou o anexo de prioridades que foi colocado ao orçamento. Tem anexo de prioridades para o plano plurianual ainda ainda não foi será incluído na LDO quer dizer tem um anexo é uma novidade isso aí não tinha é uma novidade agora tem esse anexo de prioridades e tem as impositivas não tromba uma coisa com a outra se eu estou pedindo dinheiro lá para minha região e é impositivo esse meu pedido já não entraria nessa minha prioridade agora tem uma novidade nessa que tem mais a prioridade além daquilo que eu pedi tem mais uma prioridade o que você acha? É aí que está a fundamentação para a minha posição o Nilson foi deputado por quase 20 anos tem 17 anos então o maior essencialista em parlamento aqui de nós esse é o senhor e a função básica do legislador é fazer boas leis é acompanhar a execução do orçamento público é garantir que o cidadão catarinense tenha a atenção do Estado porque quem faz obra é o poder executivo é ele quem faz e quando você traz esse anexo de prioridades você faz com que o legislador comece a ser padrinho de obra eu acho que é isso que vai propiciar por exemplo quando você coloca lá a construção de um hospital no município tal foi o deputado fulano que botou lá no PPA então ele é o padrinho do hospital e isso acaba entre aspas com um favorecimento eleitoral a posterior mas é uma opinião muito particular minha e talvez isso não vá acontecer na prática então esse anexo de prioridades no meu modesto entender ele tem essa característica outra questão é sobre as emendas impositivas que foi o nosso tema mais importante dessas emendas impositivas 10% vai para a saúde mais 20% para a educação e 70% agora para outras áreas e o que os deputados querem é que esse valor seja efetivamente pago esses valores que cada deputado por exemplo pode fazer emenda com valor mínimo de 100 mil reais num total de até 100 emendas então é um volume importante de recursos é 1% da receita corrente líquida que vão para as emendas parlamentares não estamos falando de pouco dinheiro e mais com esse anexo de prioridades os parlamentares ganham um poder muito grande junto à sociedade e inclusive junto ao poder executivo na questão de realizar coisas então é um pouco esse o cenário que eu leio diante dessas duas questões que para mim são muito importantes também Fábio Algadotti concorda com isso Fábio? Nesse ponto eu tenho uma visão mais legalista as emendas impositivas elas são uma realidade e acho que o executivo tem que cumprir tem que cumprir e acho que a Assembleia está no papel de fazer essa cobrança e fazer com que ela seja efetivamente que as demandas saiam do papel cabe aos eleitores de cada gabinete de cada deputado fazendo as demandas que efetivamente sejam contribuam sejam positivas para cada para cada área para cada comunidade para cada região que se priorizem exatamente o que é necessário o que é necessário muita gente o essencial o essencial que eu entendo dessas emendas impositivas é que o dinheiro vai realmente para aquilo que é necessário essa é a ideia e é isso que a gente espera evidentemente muito bem esse foi o assunto que nós tínhamos para tratar aqui sobre a LDO nós vou pedir licença aos dois amigos jornalistas e a você também um rápido intervalo e nós voltamos já já muito bem estamos de volta com o nosso edição extra tendo na companhia nossa hoje Fabiano Rambo que é jornalista e radialista lá da rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também o Fábio Gadotti jornalista e colunista do grupo ND aqui de Florianópolis está tramitando foi aprovado já na CCJ na comissão de constituição e justiça uma alteração da lei do código estadual de proteção aos animais o que que essa lei o que que essa alteração quer é de autoria do deputado do Márcio Machado é proibir que o animal com maus tratos e também zoofilia seja devolvido não seja devolvido ao dono é assim de forma mais mais objetiva seria isso a ideia dele é evitar que o animal que é maltratado ou lá na farra do boi ou vítima de zoofilia que é coisa absurda que o animal não volte para essas pessoas que não volte para o dono aquele que maltrata o animal que não volte para ele essa é a ideia do deputado esse projeto é de 2020 e teve emendas em outras comissões e acabou voltando para a CCJ o que que os senhores pensam sobre essa emenda feita a esse projeto primeiro pergunto para o Fábio Gadotti o deputado Márcio Machado tem se dedicado bastante a essa causa tem feito já apresentado vários projetos para proteção animal eu acho interessante mas é curioso que a gente precise que o Estado precise a Assembleia precisa discutir um projeto desse porque essa opção de devolver para o dono nem deveria nem deveria isso nem deveria acontecer mas o deputado até na justificativa falou que eventualmente um judiciário por exemplo quando o caso é judicializado acaba muitas vezes devolvendo para o dono então o projeto ele tem o objetivo de evitar 100% que isso aconteça então assim inadmissível que algum animal vítima de violência de maus tratos em que tenha ocorrido um flagrante nesse aspecto em que a situação ficou evidente ficou clara que ele seja devolvido ao dono ao doutor como falam agora então assim é um projeto que nem precisaria ser discutido eu acho nem precisaria ser apresentado mas eu acho que em função da nossa realidade ele seria útil verdade Fabiano o que você pensa desse projeto eu concordo com o Fabio realmente ele vem a dar uma segurança para que haja uma questão de justiça coloca isso de uma forma mais clara e objetiva e ressaltar também a quantidade de matérias e assuntos relacionados a temas voltados a defesa e proteção dos animais se tramitam na Assembleia Legislativa o que demonstra no meu modesto entender que os nossos deputados também são conscientes com relação a causa animal e a sociedade também está mais atenta a esse tipo de crime contra os animais porque a gente vê com certa frequência matérias falando tratando desses atuntos o que no meu modesto entender também traz uma série de benefícios à sociedade e nesse caso que o Gadotti comentou é exatamente isso porque daqui a pouco o animal sofreu malos tratos e volta para o tutor que o maltratou é uma coisa meio incoerente então são essas coisas são essas questões que agora no projeto do deputado Marços parecem clarificar desde 2020 tramitando esse projeto vai volta e agora está na CCJ novamente eu acho que tem um assunto aqui interessante nós temos 286 empresas conveniadas com o Estado trabalhando com presidiários fazendo serviços para elas são 57% de presidiários trabalhando para essas empresas conveniadas dos 9.200 presidiários nós temos 44 unidades que tem esse tipo de trabalho unidades prisionárias que tem esse tipo de trabalho aqui em Santa Catarina o ano acho que foi no final do ano passado que tiraram a isenção que as empresas tinham em relação a tarifa d'água esgoto e energia elétrica e isso acabou complicando muito a situação dessas empresas porque é justamente nesses pequenos itens aí que elas tinham uma certa vantagem em passar os trabalhos para os presidiários e agora tivemos a revogação dessa lei que foi aprovada no ano passado foi revogada agora o que os senhores pensam sobre essa questão do trabalho dessas empresas com presidiários e agora tendo a possibilidade de ter novamente a isenção destas tarifas de água esgoto e energia elétrica pergunto para o Fabiano primeiro ouvi o Nilson dizer que por exemplo aqui na minha cidade nós temos uma empresa que tem uma filial vamos assim dizer no presídio regional de Chapecó o que esse empresário me conta sobre essa presença lá e o trabalho com os presidiários para começar o papo que a produtividade deles é maior inclusive que a produtividade em proporção da empresa fora do presídio e segundo que os próprios presidiários eles fazem questão de manter um bom comportamento para continuar no trabalho cada dia de cada dia de trabalho é um dia menos de prisão exatamente então eles fazem questões questão de manter bom comportamento fazem questão de trabalhar direitinho então eu vejo que é importante esse incentivo para que mais empresas venham a contribuir efetivamente nesse processo de ressocialização isso tem a ressocializar isso sim é o trabalho né importante de colocar essa pessoa de volta no mercado de trabalho que transgrediu a lei e a sociedade para que quando dali sair seja efetivamente alguém que possa sair do mundo do crime e possa vir a trabalhar então são questões que eu vejo com muita tranquilidade em apoiar em trazer de volta esses benefícios da água da energia do esgoto para essas empresas algumas até podem pensar tá mas e por que que isso não se concede para as demais que estão aqui fora porque nós temos que levar em conta também o trabalho social que essas empresas estão desenvolvendo junto a população carcerária aqui no estado que é um exemplo inclusive para o Brasil perfeito Fábio obrigado a sua opinião para usar um termo que é muito popular no meio corporativo é um sistema ganha-ganha todo mundo ganha com isso os presos ganham porque eles tem uma atividade tem uma ocupação tem uma uma remuneração e também conseguem reduzir aos poucos a pena as empresas também ganham porque fazem um trabalho social e conseguem produzir enfim e o estado também ganha porque a possibilidade a percentual de redução da reincidência é muito maior quer dizer é muito mais provável que haja menos reincidência entre os presos que participam desse trabalho social e que fazem a produção desse material então sobre esse ponto de vista pertinente e positivo o projeto do deputado Nilson Berlanda que é a volta dessas isenções agora eu acho e até lanço essa pergunta para vocês o Santa Catarina já foi considerado um modelo para o país em termos de trabalho nos presídios só que a gente precisa eu acredito que a gente precisa avançar muito em relação a isso não sei o que vocês os colegas pensam sobre isso porque os problemas ainda são muito grandes a gente tem alguns projetos pontuais muito interessantes inclusive aqui na região da Grande Florianópolis o Fabiano também citou naquela região só que a gente precisa avançar muito falando no país então falando no país então nem pensar mas Santa Catarina também pode avançar apesar de já ser um modelo e estar à frente dos estados nós estamos com o tempo um pouco esgotado já e até podemos trazer essa pauta novamente para conversar numa próxima oportunidade e eu queria aproveitar agora o momento para a gente fechar o programa e deixar as considerações finais para cada um dos amigos eu passo então já deixo contigo Fábio as suas considerações finais para nós encerrarmos o nosso programa eu quero agradecer o convite é um prazer conversar com vocês sobre esses assuntos todos relevantes que fazem a diferença na vida das pessoas e agora acompanhar a implementação do programa Universidade Gratuito que certamente vai ser motivo e assunto de outros programas aqui obrigado muito obrigado pela tua participação foi muito importante e eu cada vez que converso assim com pessoas como você aprendo um pouco também o Fabiano Ramo fica à vontade para as suas considerações finais Bom Nilson muito obrigado pela tua gentil atenção aqui conosco toda a equipe aí da TVAL ao Fábio que sempre é um parceiro de longa data aqui no programa sempre muito bom estar contigo viu Gadotti um abraço especial a todos os telespectadores até uma próxima oportunidade contem sempre conosco valeu dá um abraço pessoal de Pinhalzinho que também muitos assistem aí o programa e te ouvem lá também na rádio com certeza a você especialmente a você que ficou com a gente até agora muito obrigado pela tua atenção e pode ter certeza TVAL sempre trazendo material importante trazendo assuntos relevantes que dizem respeito a você aliás a todos nós de Santa Catarina um forte abraço e até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto